Cole e manifestantes fizeram um protesto no aeroporto de Brasília contra a morte do cão Joca. Várias pessoas se reuniram em frente à companhia aérea, que foi responsável pelo voo onde Joca faleceu. Os tutores, juntos dos animais, gritaram por justiça e pediram para que os cães deixassem de ser tratados como carga e passassem a ter mais conforto e dignidade durante as viagens. Já que eles são colocados em caixas pequenas, abafadas, em compartimentos de carga no avião. Eu volto com você.